Eu só passo no lado grosso, as minhas ferramentas eu só uso do lado grosso. É amolar ou afiar? Tem diferença no nome ou não? Então vamos lá, primeiro, como que é o nome disso? É fuzil, fusível, o que que é isso? Eu vou te beijar, curti Zé Maru no bar Foi onde tudo aconteceu, meu coração é só seu, somos só você e eu Zé Maru é a Julieta e eu sou o meu Eu quero é te beijar, curti Zé Maru no bar Foi onde tudo aconteceu, meu coração é só seu, somos só você e eu Zé Maru é a Julieta e eu sou o meu O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores Cantor dos sucessos Anjo Azul e Meu Mel Entrevistei ele no programa 135 Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta Confundem o funk que a gente faz, que o James Brown fazia, que o Tim Maia Que não tem nada a ver com esse bonde do tigrão, essas coisas Se a gente for pesquisar por aí, vai ver que tem a ver com o funk Daí vai falar, mas peraí, eles tocam qualquer... parece que tá no mesmo balaio lá Vocês com o bonde do tigrão E falei, não tem nada a ver, então vamos deixar claro o estilo até o que que é o groove e tal pra ver Ser pobre é ter um cão que quando late se encosta na parede pra não cair Dizem que galinha de campo não quer capoeira Dicas gerais As pessoas pegam a lata de leite condensado e fazem dois furinhos com a faca Um furo é pra tomar o leite condensado e no outro entra um monte de bactérias Entra uma chuva de bactérias Não faça isso Você deve abrir a lata inteira e despejar no recipiente de plástico Daí você guarda, se não comer tudo, guarda na geladeira e deixa bonitinho Come sempre com uma colher limpa E não volta a colher que você colocou na boca No pote que você tá guardando Porque isso daí junta a bactéria e você fica com aquela dor de barriga Participe! Mande suas sugestões nesse link Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver Gente, quer ganhar um abração do Zamaro? É só entrar nesse link, põe seu nome, e-mail pra eu te avisar quando vai ao ar Que eu vou mandar um abraço pra você na próxima gravação É só acessar, é de graça, não paga nada As andorinhas voltaram Zé Maru também Vai na internet E assiste esse trem Gente, o programa de hoje não é de luta de espada Parece, mas não é Sabe como é que é o nome disso daqui? E sabe pra que que serve? Pera aí que você vai descobrir pra que que serve isso daqui Vamos chamar um especialista pra explicar pra gente Então vamos lá, um, dois, três, pra mágica acerta Então um, dois, três e tchan Olha aí, o nome dele é Opa, pera aí que eu caio daqui E aí Carlos, tudo bom? Bom Zé, como é que tá? Carlos, fala pra gente Você é um especialista que eu falei? Mas assim, você mexe com carne, né? Especialista em carne É, em carne Mas pra fazer a carne, ele tem que cortar a carne Com certeza E se o instrumento de trabalho não tiver em ordem? Se não tiver em ordem, é mais fácil cortar a mão É preferir ter um instrumento amolado do que cego Ó, o Carlos, eu vou alugar ele bastante, gente Se você tiver querendo fazer uma festa Aqueles montes de carne decoradas, essas coisas Fique ligado no programa Nesse link vai ter essa matéria E as demais que eu fizer com ele Que depois nós vamos pegar patinho, picanha Vamos cortar, ver se é igual, diferente Tem gente que fala que colchão duro cortando de um jeito vira picanha Tudo isso daí nós vamos tirar limpo Mas depois Essa daqui, essa não Esse é o primeiro vídeo Que nós vamos começar com quem que vai cortar Vamos começar com o instrumento de trabalho, né? Não tem tanta gente falando Corta, picanha, corta tal O cara pega uma faca cego e não dá certo É verdade Então vamos lá, primeiro Como que é o nome disso? É fuzil, fusível, o que que é isso? Alguns, tem vários noves Um chamam de chaira, que é no sul Aqui no estado de São Paulo é fuzil Ou pode chamar de amolador ou afiador É amolar ou afiar? Tem diferença no nome ou não? Sim Pra amolar Qual que é a diferença entre amolar e afiar? Uma faca cega Você tem que amolar ela Quer dizer, você vai fazer o corte Afiar, você vai manter o corte Amolar, então vamos lá Amolar é fazer o corte É pegar uma coisa que não tem corte Você não corta nada E você vai A doura cega Eu vou levar para amolar E daí quando ela já está cortando Pra ela cortar melhor Afiar Você afia Então gente, a diferença entre amolar e afiar Começamos por aí Então vamos lá Daí você vai comprar instrumentos Ah, aí você está falando Já estou começando a pensar Todos esses instrumentos que eu trouxe aqui Esse fuzil, esse negócio Chaira Essa pedra E esse negocinho que a turma vende por aí E tem também o outro que eu não achei Aquele de passar a faca no meio Todos eles, eles amolam, afiam ou só tapeiam? Esse aqui, por exemplo, faz os dois ao mesmo tempo Que é muito utilizado em casa Agora açougueiro E no açougue Já utiliza a pedra Quer dizer, ele vai amolar Depois toda hora que ele vai cortar uma carne Ele vai Afiar A chacra, ela não dá o corte A chaira Olha a chaira Estou conhecendo o negócio agora A chaira, ela não dá o corte Ela só afia Ela afia Por quê? Você mantém Mas ela não faz o corte Ela mantém o corte Tem açougueiro por aí Trabalha com a chaira durante cinco meses Não, mas com a chaira você consegue amolar ela? Amolar a faca nela? Pode até ser Mas ela não fica como se der Porque ela pode ter um dente Ter pontos que não tem Não estão Então você vai fazer o corte nela por completo Então você passa na pedra Aí você só vai manter Aqui então é só pra manter esse daí? Pra manter o corte nela Então vamos zerar então Vamos pegar Esse daqui é muito fácil Como ele falou que faz os dois Vamos nesse daqui que é mais fácil? Esse daqui a gente põe a faca ali no meio E passa rodando, né? Esse daqui geralmente quem utiliza são donas de casa Peraí, vamos pôr aqui na mesa pra ver Ó, isso que você tá vendo Só colocar aqui Não precisa colocar muito na Mas você vai colocar Ah, assim? E passar Isso daqui não tem segredo Ela mesmo já faz Ah, não é pra ficar rolando assim o negócio? Uma pedra você utiliza Tá, tá, peraí Esse daqui acabou É só assim segurou É só isso aqui Essa borrachinha não é pra ficar rolando assim nada? Não, não Não precisa disso Você põe e puxa O que você colocou aqui na mesa é pra não correr Isso aqui é pra não correr, ó Ah Porque eu pensei que isso daqui, ó Peraí, vamos pegar Pesta aí Segura aqui Eu pensei que era pra fazer assim, ó Não, não Não precisa fazer isso Até eu tava brincando Eu falei, como é que encaixa aqui, aqui, aqui Esse negócio aqui, assim? Você coloca, segura e puxa É muito fácil É só fazendo assim Exatamente Tá Então, aí é pra dar o corte Ele já dá o, já vai fazer e já dá o corte Já faz os dois já de uma vez Nessa aqui É muito utilizado em casa Tá Tem alguns doçogueiro que utiliza Mas a maioria utiliza a pedra Então vamos lá agora Esse daí é o primeiro passo assim e tal Mas vamos pra pedra agora A pedra aqui que você vai fazer Eu tô pegando Deixa eu mostrar pro povo, ó Tô com duas facas aqui Essa branca é zerinho E essa daqui é usada Exato Por isso que nós estamos detonando Essa daqui tá 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 meio sem o fio, né? A pedra já é utilizada por açougueiro Não que seja profissional Quer utilizar em casa, tudo bem Mas geralmente coloque um pano úmido Embaixo pra ela não correr Tá Aqui, ó Aí você passa nesse sentido A mão aqui, segurando firme Os dedão posicionados Esses dois aqui, ó Ó E você tem que passar dos dois lados Ou só de um? A hora que você for passar dos dois lados Você vira a faca Simplesmente, ó Virei a faca Ó Esse é o sentido, ó Nunca faça isso aqui É Vai e volta É só um sentido Por quê? Esse aqui você já fez Se você voltar pra cá Você tá tirando Então você põe e tira Põe e tira Então passa uma aqui, ó E outra aqui, ó Uma, duas Uma, duas Uma, duas Uma e duas Aí você faz o quê? Muitos açougueiros por aí gostam de passar pra fina Que ela fica com um corte mesmo, meio arco Peraí, você falou fino Isso daqui tem diferença, a pedra? Tem Ixi, gente Volta então Que eu nem sabia dessa daí, ó A pedra não é qualquer lado É tudo igual, não Não Olha que complicação Você pensa que é uma terinha coisa de cinco segundinhos Não é Ó, quanta variedade já tem Se você comprar Quando comprar uma pedra dessa Pode olhar Ela tem dois lados, ó Esse é o lado fino Esse é o lado grosso Então, geralmente Pode ver, ó Tá reparando? Ela tem dois lados Ah, olha aqui, ó Tá vendo? Dá pra ver que um é menos poroso Outro é mais poroso Exatamente O mais poroso é o lado grosso O menos poroso é o lado fino Então utiliza primeiro o lado grosso Eu só passo no lado grosso As minhas ferramentas eu só uso no lado grosso E vou pra Xaira Muitos usam o lado grosso Depois ajeita no lado fino Aí vai pra Xaira Gente, o negócio que eu pensei que era jardim da infância Já vi que nós vamos ter que fazer uma pós-graduação Então vamos fazer o seguinte Num dos próximos programas A gente volta continuando com o Carlos Falando de afiação, amolação Se é o lado grosso pra usar, não é? E você vai conferir essa matéria e todas as outras Nesse link Cantor dos sucessos Anjo Azul e Meu Mel Entrevistei ele no programa 135 Acesse esse link Veja os programas E saiba a resposta Eu vou, eu vou, eu vou ao piquenique Piquenique lá no céu Eu vou, eu vou, eu vou ao piquenique Piquenique lá no céu Mas eu não vou sozinho Mas eu não vou sozinho Vai comigo este grande amiguinho Zé Mário Gente, e aí, tá gostando? Curta, comente e compartilhe Gente, lembra da banda Ruído Fino Com a Fabíola Um papo que eu tive há um tempo atrás? Se não lembra, nesse link tem a matéria anterior O dia que eu encontrei a banda inteira E as outras matérias que vão ter Eu tô voltando aqui com a Fabíola Pra gente voltar um pouquinho mais sobre O estilo que vocês fazem Você tava falando é Groove Que chama Groove Groove ou Groove? Groove Groove Ó, pra você que só sabe funk Para um pouquinho Vamos aprender uma coisa nova, gente Então, muitos confundem o funk Que a gente faz Que o James Brown fazia Que o Tim Maia Que não tem nada a ver Com esse bonde do tigrão Essas coisas Com o pancadão, exato Não mereceram Eu acho que cada um curte É, é uma questão de qualidade Mas vamos lá Ela não falou nada Fui eu, tava pronto É uma questão também de gosto Que a gente não pode Entrar nesse mérito De discussão Eu digo porque Se a gente for pesquisar Funk, groove Vem só um pouquinho Pra cá Se a gente for pesquisar por aí Vai ver que tem a ver com o funk Daí vai falar Mas peraí Eles tocam Qual que é Parece que tá no mesmo balaio lá Vocês com o bonde do tigrão Eu falei Não tem nada a ver Então vamos deixar claro O estilo Até o que que é o groove E tal Pra ver Então Pra aqueles que conhecem E gostam bastante Do estilo Do nosso querido Tim Maia O Wilson Simonal A própria banda A banda Jota Quest Que trabalha com Com o soul Com o funk O groove Esse é o estilo de som Que a gente faz Que é um estilo dançante Pra mexer as cadeiras mesmo Aqueles que gostam Não sei se vocês escutaram O último disco Que o Jota Quest lançou Que chama Funk Funk Bumbum Que é Eles explicando esse gênero Que é o funk Não é o funk do tigrão Eles chegam É o limiar Vamos falar assim Isso Exato Que é também Tão dançante quanto Mas não tem Não é a mesma coisa E a letra deve ter mais que duas linhas Uma frase A letra é É maior Mas aí vamos lembrar também Do clássico James Brown I feel good Isso aí é funk gente Isso aí é groove Tá explicado Acho que ficou bem claro Porque Se você for pensar em funk Você já automaticamente Vai lembrar de James Brown Ed Mota Aqui no Brasil Jota Quest Enfim Essas bandas São É um pouco do que a gente Se inspira E um pouco daquilo Que a gente Traz para o nosso trabalho Que eu volto a falar Você fala Pesquisando o estilo Que faz Fala Mas peraí Quem procura a primeira vez Tá esperando um bonde do tigrão Tigrão A molecada Aí quer saber mais disso E vai ver Que nem eu falei Não tem nada a ver Tem mas não tem É meio limiar Vocês são na Vou falar assim A qualidade vai até vocês Depois de vocês Cai naquele funk do tigrão E aí pula Então Zamara Eu acredito Nessa questão De preservar A canção A gente É meu celular Que tá tocando Mas passa o ré A gente Eu venho de uma Eu sou formada em letras Lá em Araraquara Pela Unesp E prezo bastante Por essa questão Da canção Com letra Com uma mensagem Passar alguma coisa E não só ficar repetindo Aquela balada assim Mas vem cá Isso daí também Agora pegando no outro lado Tirando Deixando o bonde do tigrão Do lado A gente falando de vocês A maioria das músicas Que você toca Que nem você falou assim É estilo James Brown É meio americanizado Isso daí tem origem nacional Ou por exemplo O nível de batida Que eles fazem É nacional Tem gente que eu vi Que reclama Que fala Isso daí é meio americano É coisa dos americanos Que eles puxam Estilo assim Aham Entendi Ó É Tudo Eu acredito Que houve a fusão Dos estilos Da música E quando você pega O disco Do Tim Maia E vai ouvir Você sim Sente Que tem uma influência Grande Do americano Do som Europeu Digamos Do som Dos Estados Unidos Do James Brown Enfim Mas Tando aqui no Brasil E tendo feito O som no Brasil A influência É sendo A origem é Mas depois disso É nacional Exato Aí depois disso Por quê? Porque as letras São em português Já começam por aí Se não Seriam em inglês E já nasceu no Brasil Com letras em português É brasileiro É Assim A gente não pode afirmar Que não houve influência Porque houve influência Do que veio de fora Mas Se você for pegar também Uma banda da atualidade Que trabalha isso Como eu citei anteriormente O Jota Quest Se você for pegar eles Eles também trabalham com canções Com letras em português Mas Com influência Tem aquilo lá A origem vem de lá Mas depois disso Desenvolve-se tudo Feito aqui Depois disso A gente vai mesclando Com outros estilos nacionais Com o samba Com o rock Com o reggae E vai nascendo outras coisas Gente O som da banda Ruído Fino Que é a banda Que a Fabíola faz parte Assim É só escutando Pra você ver Que eu não tenho nem como explicar Essa musiquinha de fundo Que tá aí Vocês conhecem Um pouquinho do que eles têm Entra nesse link aqui Você vai conhecer mais sobre a banda E você do Brasil inteiro O Brasil não O mundo inteiro Quiser chamar eles pra um show Entre em contato Que nesse link Tem todos os contatos lá Exato Se falar Ó Não dá pra fazer um show Com a banda Com o reggae Aí depende do tamanho do jeggae Isso daí negocia-se E a gente faz E pode ser tamanho mini Tamanho grande Isso daí vocês dão um jeito Depende do tamanho do jeggae Que você esteja disposto a mandar Dá pra ver, né? Dá pra ver Tudo é negociável O importante é o negócio Também eu tava comentando Também uma coisa que eu esqueci Passou batido A duração do show Que eu comecei a falar Vocês podem tocar Quero show de duas horas De quatro horas De meia hora Seja o que for Vocês encaixam só de vocês O outro estilo E dá pra se fazer Exato Normalmente o nosso show Tem uma hora e meia A gente faz Releituras de outras canções De outros artistas Mas lembrando que a gente lançou Nosso primeiro disco Temos um trabalho autoral E é mais que imprescindível Levar esse trabalho, né? É uma importância muito grande Pra nós levar o nosso som Levar a nossa canção Porque o que fica É o que você faz E nesse link também tem o CD dele Você pode comprar Daí você negocia e conversa com eles Cantor dos sucessos Anjo Azul e Meu Mel Entrevistei ele no programa 135 Acesse esse link Veja os programas E saiba a resposta Semaro, Semaro Programa do Semaro Gente, olha só que chique De terno, tudo bonitão Assim, sabe por quê? Programa Azul Amaro Musical Tá pegando Um monte de gente Tá assistindo Mandando e-mails Se comunicando Se você quiser participar Nesse link tem maiores informações De como participar do programa Se é de qualquer lugar do Brasil Se você quiser vir até aqui Na região de São Carlos Você pode participar Se for cidade um pouquinho perto Que nem onde eu tô agora Em Araraquara Tá valendo também Hoje nós estamos aqui em Araraquara No Mineiros Beer Tá? Que é um bairzinho que chamaram aqui Tem um monte de gente legal Esse é o primeiro programa da série Que você vai ver Esse tanto de talentos Que tem aqui na região de Araraquara Então vamos lá Sem perder tempo Só que hoje eu não vou fazer ele aparecer não Sabe o que eu vou fazer? Ele tá lá em cima Eu vou trazer ele pra cá Ó Um, dois, três e tchan Olha só Esse daqui é o Rafael Daqui da região Você é de Araraquara, né Rafael? Sou de Araraquara Pode vir mais pra cá Ó Enquadra ali Deixa a Mica aparecendo Que ela tá olhando a gente Rafael, fala pra gente Você é cantor? Cantor A gente canta, né? Tenta cantar pro Brasil Mas cantor de banheiro? Não? Assim Você canta desde pequeno Tem outra profissão ou não? Não, desde pequeno também Mas você tem outra profissão Você não vive disso? Tem, tem E essas músicas que você tem Que a gente tava escutando aí Hoje nós vamos escutar Uma música do Rafael Essa música é tua ou é dos outros? É assim É a composição do outro? É minha Você que compôs? Isso E pra gravar ele Como que foi? Você bateu no estúdio? De onde que veio? Ah, foi uma série de opções, né cara? Batalhando, batalhando Nas gravadoras aí Até que eu consegui Arrumar uma gravadora da região aí A gente gravou ela Então gente Vamos escutar um pedacinho? Não, vamos escutar inteirinho aqui O Rafael cantando E nesse link aqui Que eu tô deixando agora Tem informações do Rafael Se eu já tiver outra entrevista com ele Também vai tá nesse link Tudo mais sobre o Rafael O dia que ele ficar famoso Ainda vou falar Ó, primeira entrevista que você deu comigo Tá lá gravada lá Nesse link aqui Tem as entrevistas Vão ter tudo lá E como que é o nome dessa música? É Metade de mim Eu tava escutando um pedacinho da letra aqui Que a gente não é qualquer coisa Que solta aqui não, tá gente? Escuta um pouquinho Deu pra ver que passa assim A letra é legal? Isso daí é história de amor O que que é isso? Ah, é história de amor É um cara que ficou apaixonado Metade é a sua paixão Um cara assim Foi um amigo que ficou, né? É, é Realmente é Daí a gente começou Lembrar as músicas Fazer Entendeu? Enfim É um monte de música Que a gente tem Pra esse ano Lançar o CD Espero que todo mundo goste É romântica Fala de amor Metade de mim Isso Então gente Rafael aqui de Araraquara No programa Zé Mar Musical Cantando metade de mim Foi minha vida Eu estava me sentindo triste Na solidão Eu entreguei meu coração A quem não merecia Fugi de amor E percebi que um dia Fui bobo demais E perdi minha razão Eu sei que você Não tem nada com isso A gente tá se conhecendo Sem compromisso Eu sinto nos seus olhos Um brilho apaixonado Meu coração anda magoado Preciso esquecer essa paixão Metade de mim Só que é você Metade é solidão Preciso me entender Pra não machucar seu coração Metade de mim Só que é você Metade é solidão Preciso me entender Pra não machucar seu coração Eu sei que você Não tem nada com isso A gente tá se conhecendo Sem compromisso Eu sinto nos seus olhos Um brilho apaixonado Meu coração anda magoado Preciso esquecer essa paixão Metade de mim Metade de mim Só que é você Metade é solidão Preciso me entender Pra não machucar seu coração Metade de mim Só que é você Metade é solidão Preciso me entender Pra não machucar seu coração Metade de mim Metade de mim A gente tá se conhecendo Sem compromisso Eu sinto nos seus olhos Um brilho apaixonado Meu coração anda magoado Preciso esquecer essa paixão Metade de mim Só que é você Metade é solidão Preciso me entender Gente, essa matéria aqui E muitas outras Foram feitas aqui no Mineiros Beer Que fica em Araraquara E você é o Tom, né? Sou o Tom Tom, fala pra gente O que tem aqui no Mineiros Beer? Além da Beer Que é cerveja, pra quem não sabe Tem muita bebida boa Tem muita comida boa Tem música ao vivo Tem flashback, karaokê Um monte de coisa, né? Muita gente bonita Flashback, karaokê Shows de quinta a domingo E flashback nas quartas-feiras Se você estiver na região de Araraquara Nesse link aqui Tem o endereço, o telefone Tem as entrevistas As matérias que nós fizemos aqui No Mineiros Beer E muito mais pra você conhecer Sobre o Mineiros Beer Gente, e aí? Tá gostando? Curta, comente e compartilhe É o grande Marquinhos Moura Cantor dos sucessos Anjo Azul e Meu Mel Entrevistei ele no programa 135 As roupas que o Zé Mário veste Durante o programa São lá do Brechó da Rose Visite Eu recomendo e apoio É o que ele tá fazendo Ou W zoze É a l Ó É o que ele tá fazendo É voyまa